Cartórios em todo o país se mobilizaram neste sábado para registrar em documento a vontade do brasileiro de ser um doador de órgãos. Um sábado de mutirão pela vida. É um ato bonito, é um ato muito lindo você deixar uma parte sua, deixar a possibilidade de que uma parte sua continue vivendo. Fazer o bem sem saber a quem. Assim como o Estefanos em Brasília e o Gustavo em São Paulo, várias pessoas participaram dos mutirões promovidos por cartórios em todo o país. A intenção era deixar clara a vontade de ser um doador de órgãos. Em poucos minutos, a vontade do doador fica registrada. Já saí com o meu certificado em um PDF enviado para o meu WhatsApp. É uma forma de reafirmar, inclusive perante o Estado, a sociedade, e reforçar para a minha família. A autorização pode também ser feita de forma online. Pode acessar o site AEDO, que são as iniciais de autorização eletrônica de doação de órgãos, .org.br, e requerer essa ação, requerer a emissão do certificado de doador de órgãos. Tudo de forma eletrônica, à distância, online e segura. A partir do registro da vontade da pessoa, os médicos em qualquer parte do país podem confirmar com a família a declaração do doador. Todo médico tem acesso. Tem um site que o médico consegue acessar. É só digitar o CPF do doador. Ele consegue saber que órgãos que esse doador efetivou a sua manifestação de vontade. Uma forma de ajudar a família num momento difícil, em meio à dor da perda. Não é um documento obrigando você a ser doador. Eu quero deixar isso bem claro. Mas aí dá um norte para a família. Quando a família pega esse documento e vê que você tinha interesse de ser doador, a família se sensibiliza e doa os órgãos. O Brasil tem o maior sistema público de transplantes do mundo. Apenas os Estados Unidos realizam mais procedimentos. Mas lá, as cirurgias são feitas somente em hospitais privados. Além disso, a legislação brasileira no setor é referência internacional por estabelecer critérios extremamente rígidos para a organização da fila e para a segurança dos procedimentos. O que aconteceu na situação do Rio de Janeiro, que culminou na transmissão dos casos de infecção por HIV, de um doador infectado com receptor não infectado, não foram as falhas de protocolo. Foram falhas de aplicar o protocolo. Porque todo protocolo de cuidado é baseado em boas práticas. Isso está bem estabelecido, inclusive, nas normativas do Brasil. Quase 45 mil pessoas aguardam por um órgão no Brasil atualmente. 317 são crianças. Marcelo já fez parte desta lista, mas teve a sorte de conseguir um doador. Entre 2010 e 2020, passou por quatro transplantes de fígado. Eu imagino o que essas famílias que me salvaram, passaram. Eu sei como é difícil, mas eles me deram a oportunidade de sobreviver. Pelo quarto ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. Sessenta e dois por cento dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News. Notícias que você pode confiar.